Eu sou José do Carmo de Oliveira Marques, eu sou o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Jabuticatuvas. E uma coisa que nos alegra muito é esse trabalho que está sendo feito aqui, que é capacitar as pessoas. Isso é muito importante. O Senar é o nosso parceiro também, faz parte do sistema, estamos juntos, e nos alegra muito, nós estamos aí juntos, junto a Cristiane, nos apoiando aí, trabalhando fortemente. Meu nome é Cristiane, sou mobilizadora aqui de Santana do Riacho, através dos sindicatos produtores rurais de Jabuticatuvas. Esse ano aqui em Santana do Riacho nós realizamos 18 cursos de capacitação e um programa de agentes de turismo rural. Foi bem especial porque mudou muito a minha visão sobre a natureza, sobre o meio ambiente, porque é uma comunidade aqui, a Lapinha da Serra é uma comunidade que ama muito isso. E eles preservam muito, eles têm muito cuidado com a natureza, com as nascentes. Então foi um diferencial muito grande para mim. Espero continuar atendendo conjuntamente com o Senar, fazendo essa capacitação e transformando, que a gente vê claramente a transformação na vida de todos eles. Meu nome é Priscila, sou turismóloga e tive a grata oportunidade de acompanhar essa turma durante o processo do curso de agente de turismo rural, aqui em Santana do Riacho, na Lapinha da Serra. E foi perceptível observar que a turma, desde o seu princípio até agora o final, teve uma grande evolução e tenho certeza que eles vão contribuir muito para o desenvolvimento da atividade aqui no município. Para a gente é muito importante que a gente tenha um turismo responsável, qualificado, e eu tenho certeza que essa turma vai conseguir nos ajudar a atingir esse objetivo aqui no município. Meu nome é Bruno. O programa de agentes de turismo rural trouxe para a gente um aprendizado muito grande. E o principal ponto é que ele destacou a gente voltar para enxergar a nossa identidade do município, que é a travessia, o Polo de Travessias Nacional. E eu sou muito agradecido por isso. Já são 11 anos já participando de cursos no Senar e cada dia um aprendizado diferente. Obrigado, gente.